Música Salve salve galera do meu canal Mais uma vez estou aqui para mostrar Uma compra Que eu fiz na China No site da Gearbest Isso aqui é uma capinha E uma película de vidro Que eu comprei para o meu celular O Redmi 4X Da Xiaomi Então aqui está O pacote Vamos abrir Vamos abrir agora Para ver aqui Se chegou tudo direitinho Vamos ver o que é que tem aqui Papel Produtos Exempiado Aqui está A capinha de silicone Capinha transparente E aqui A película De vidro Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não tem nada Eu comprei dia 15 de maio Chegou ontem Dia 27 Foi o dia Eu venho ontem Foi hoje Não estou lembrando Mas chegou no correio Sei que eu peguei hoje Então aqui está Transparente Extreme Protetor Vamos abrir aqui também Para ver Está tudo Certo O que é que temos aqui Aqui está Ainda Eu gostei dessa Caixinha que ela veio Eu tenho várias informações Aqui Vamos colocar Então vamos dar uma olhada aqui Na Película Aqui está A película do Redmi 4X Comprada na Gearbest Está então Pessoal Este é mais um vídeo Sobre os produtos Que eu importo Da China Muito obrigado Por visualizar Por assistir E por favor Não esqueçam De dar um gostei E por favor Se inscreva No meu canal Valeu